Foi concluído pela Polícia Civil o inquérito que investigou um caso de maus tratos e omissão de socorro contra uma cadela. Uma mulher foi indiciada. O caso foi registrado em Governador Vladares. Miguel Brás, fica à vontade para recontar o caso para a gente aqui, por favor, Miguel. Isso mesmo, Nico. Este caso foi no bairro Cidade Nova, em agosto deste ano. As testemunhas contaram para a Polícia Civil que a mulher atropelou o animal, desceu do carro, observou, mas deixou ao local alegando que estava atrasada. No entanto, a Polícia Civil começou as investigações e obteve imagens de câmeras de segurança que confirmaram a versão das testemunhas. No entanto, o inquérito foi concluído nesta semana e a polícia informou que a mulher foi indiciada por maus tratos e omissão de socorro à cadela. Só lembrando que, neste caso, para esse tipo de crime, a pena é de um a dois anos de prisão e ainda morta, Nico. É muita covardia, mas a justiça está aí para punir, né? Punir quem é que faz trem rádio. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Miguel Braz, vem comigo aqui.